Ao relançar o programa Mais Médicos nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT voltou a lembrar que cuidar da saúde das pessoas é investimento e não gasto. A nova versão do programa deve chegar a 28 mil médicos ainda este ano, sendo que profissionais formados no Brasil continuarão tendo a prioridade na seleção. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Jorge Sola, que é médico-sanitarista, ex-secretário de Saúde da Bahia e deputado federal pelo PT. Deputado Jorge Sola, tudo bem? Para recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Boa tarde, Cosme, boa tarde, Larissa, a todos os telespectadores. Agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, especialmente de um tema que a nós é tão importante, é tão próximo. Como você colocou, eu fui secretário de Saúde da Bahia, mas eu tive, Cosme, eu sempre brinco com o pessoal, uma raríssima oportunidade, infelizmente, em nosso país, para um profissional de saúde. Porque eu fui secretário de Saúde nas três esferas de governo. Fui secretário municipal de saúde em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia. Depois, com a vitória do presidente Lula, em 2003, assumi a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, quando nós criamos o SAMU, farmácia popular, contratualização dos hospitais filantrópicos, Brasil Sorridente, e na sequência, secretário de Saúde do Estado da Bahia. E mais do que ter sido secretário de Saúde por 15 anos nas três esferas de governo, em todas as três oportunidades, em governo do partido que ajudei a fundar, e que eu sou participante, sou filiado desde o nascedor do Partido dos Trabalhadores, e três administrações do PT que fizeram da saúde uma prioridade importante, que investiram, que modificaram a oferta de serviços e a abordagem do Sistema Único de Saúde à nossa população. E, deputado, e nesta semana foi lançado Mais Médicos, e a gente sabe, o Brasil é um país continental, de o quanto ter um médico no interior do país, ou no interior de uma grande metrópole, isso faz muita diferença. Eu queria que o senhor comentasse para a gente, nesse recorte, e o quanto isso impacta diretamente na necessidade da população que mais necessita de médicos no país. Não tenho dúvida. Olha, eu acompanhei o programa Mais Médicos como secretário de Saúde da Bahia, no Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nós ajudamos o Ministério da Saúde, com a presidenta Dilma, a formular o programa, implantar. Depois, como deputado federal, tive a honra de ter sido relator da prorrogação, da lei do Mais Médicos, da continuidade do programa, ainda com a presidenta Dilma, e sabemos o quanto nós perdemos nesses últimos seis anos. Cosmo, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016, de lá para cá, nós perdemos mais da metade da cobertura de médicos que o programa estabelecia. O programa Mais Médicos, ele conseguiu um feito gigantesco, ele colocou médicos para 40 milhões de brasileiros. primeira vez, tiveram um médico para chamar de seu, no seu bairro, na sua cidade, na sua unidade de saúde, na atenção básica, que isso faz toda a diferença. Não se resolve os problemas de saúde somente com atendimento de emergência. Se você não tem uma boa... E a experiência internacional mostra isso, né? Tanto do que vista da prioridade que precisa ter a atenção básica, quanto a necessidade de programas de provimento e ação de profissionais. Não é que tem dificuldades, não. Canadá, Austrália, vários países, até Inglaterra. Eu fiz um sanduíche no meu doutorado na Inglaterra, o que eu mais encontrei lá foram médicos estrangeiros. Na Inglaterra, não tem um sistema de saúde potente, condições financeiras e econômicas muito melhores do que a nossa, uma qualidade de vida só que nós temos no nosso país. E essa é uma dificuldade, porque a distribuição dos profissionais não se dá de forma homogênea. Em um país continental como o nosso, isso se torna ainda mais difícil. Por isso que o Mais Médicos conseguiu um confeito de co-profissionais médicos na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios, nos distritos sanitários indígenas, nos locais mais remotos. E também, né? Eu estou aqui em Salvador. Eu sou de Salvador, desde a capital, e eu sei o quanto a periferia da cidade, em bairros que tinham dificuldade, e tem dificuldade de ter um profissional, o quanto isso fez a diferença. Então, é uma ação importante, é um projeto. O retorno do Programa Mais Médicos nos dá um alento, nos dá um otimismo, nos dá a certeza de que nós retomaremos uma qualidade, uma cobertura da atenção básica que havíamos perdido nos últimos seis anos, com o destrato, com a redução, com os absurdos que ocorreram por parte do governo Temer, especialmente depois com o governo Bolsonaro. Exatamente. Deputado, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, o bom e velho SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. E mesmo assim, como o presidente Lula disse em seu discurso durante o relançamento do Programa Mais Médicos, ainda estamos atrasados e há muito o que melhorar. E bom, até por conta de todo o sucateamento que aconteceu durante os últimos seis anos. Bom, de que maneira o Programa Mais Médicos ajuda na valorização do SUS, deputado? Primeiro, ele viabiliza uma cobertura de atenção básica mais ampla. Como eu coloquei anteriormente, você não controla a hipertensão. Vamos pegar, hipertensão e diabetes são as doenças mais prevalentes na população adulta e que têm complicações graves. Nós não conseguimos controlar a hipertensão e diabetes com o paciente esporadicamente indo na unidade de emergência. Ele precisa de um cuidado regular, sistemático, com o mesmo profissional de saúde, que é o ideal. O cuidado pré-natal, o cuidado das nossas crianças, são ações que precisam da atenção básica, que precisam do aporte e ele tem que ser oferecido próximo de onde o cidadão mora, de onde o cidadão trabalha. Por isso que a gente vem há muitos anos investindo. Você sabe quantas unidades básicas de saúde foram construídas com recursos federais nos governos de Lula e Dilma? Mais de 35 mil postos de saúde. O investimento do Mais Médicos não foi só no provimento de profissionais. Nós tivemos, iniciado com Lula e continuado com Dilma, um investimento na construção de uma rede de postos de saúde, de equipamentos em bairros, em pequenas cidades. Isso faz toda a diferença. Eu tive, ano passado, visitando uma área de quilombo, uma área que fica a 60 quilômetros da sede do município. Encontrei lá, Larissa, encontrei, Cosmo, uma unidade de saúde completa, com médico, com enfermeiro, com odontólogo, com técnico de enfermagem, com agente de saúde, com todos os equipamentos, fazendo a diferença na qualidade de atendimento da saúde daquela população. E isso faz parte, obviamente, de um sistema que tem a base no município. Ele, que o município é o ente federado, que assegura essa oferta. Mas o governo federal tem um papel fundamental de ajudar no investimento nessa rede e contribuir com políticas que permitam atrair profissionais, fixar profissionais, qualificar a formação desses profissionais, dar o suporte da referência da atenção básica para outros níveis mais especializados. E isso a gente não pode abrir mão. Infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos não foi só, além de ter sido um governo genocida, que destruiu a cobertura vacinal, que atacou a credibilidade do programa de vacinação, que foi um aliado na pandemia do vírus e não da saúde da população, além disso, foi um governo que desqualificou a atenção primária, que retirou o profissional da atenção primária e que inviabilizou a manutenção da cobertura que nós tínhamos alcançado. É bom lembrar que a gente vinha há anos, progressivamente, reduzindo a mortalidade infantil, reduzindo a mortalidade materna, aumentando a cobertura de pré-natal, nos orgulhando do nosso programa de vacinação, era o melhor programa, a melhor cobertura de vacinação pública do mundo e perdemos isso nos últimos anos. Mas agora, novos ares, nós estamos mais saudáveis, agora é hora de arregaçar as mangas, trabalhar, e parabéns ao presidente Lula, parabéns à ministra Anísia, por esse trabalho que estão fazendo com o retorno do programa Mais Médicos. Agora, deputado, o senhor mesmo é médico sanitarista, já teve a experiência nas três esferas de governo, como o senhor bem lembrou, e ter passado por esse momento tão tenebroso da saúde brasileira nos últimos seis anos, imagino que não deva ter sido muito fácil para o senhor. Mas a minha pergunta agora é, neste anúncio do relançamento do Mais Médico, o presidente falou da prioridade para os médicos brasileiros, não descartou a possibilidade de médicos brasileiros formados em outros países, e lá no início, quando a presidenta Dilma lançou Mais Médicos, teve aquele embrólio com médicos cubanos. Eu queria ouvir sobre essa questão também, deputado. Pronto, olha, eu vou fazer no próximo ano 40 anos de formado, sempre trabalhei em saúde pública, além de ter sido gestor por 15 anos nas três esferas de governo e depois deputado federal, antes eu fui médico sanitarista na ponta, em distrito sanitário na periferia de Salvador, enfrentando a epidemia de cólera, inclusive, nos anos 90. Ajudei a começar a implantação do programa de agentes comunitários de saúde em nosso estado, depois a formar as primeiras equipes de saúde da família, ensinei na universidade, na medicina, na faculdade de medicina da UF, no Instituto de Saúde Coletiva, trabalhei com pesquisa, com extensão, e digo a vocês que nós temos que ter políticas públicas para a saúde muito bem articuladas, com a formação profissional. A gente não faz saúde sem recursos humanos. E aí eu quero deixar um abraço para nossos colegas profissionais de saúde, que sempre fizeram a diferença. Fizeram a diferença na pandemia, com todas as dificuldades, imensas dificuldades, enfrentando a maior crise sanitária mundial de um século, tendo o pior governo da história desse país, enfrentou e mostrou a diferença em todos os momentos que foram chamados a colaborar, a contribuir. E nós sempre demos, no SUS, prioridade aos profissionais formados aqui. E o nosso investimento na formação profissional cresceu nos governos de Lula e Dilma, na qualificação, não só na graduação, mas também na pós-graduação. Mas o que a gente não pode, o presidente Lula foi muito... recentemente, quando ele disse que a gente pode esquecer e fazer isso pela nacionalidade do profissional. Nós temos que garantir que os nossos pacientes sejam bem assistidos. Infelizmente, não é toda a categoria médica, de forma alguma. Nós, na implantação do programa Médio, nós contamos com centenas e milhares de colegas nossos daqui do Brasil que ajudaram, que se mobilizaram, que foram tutores, que fizeram o papel de formadores, de professores, de supervisores. Nós tivemos um movimento médico pela democracia nos últimos anos, ajudando a resistir contra esses absurdos do genocídio que nós enfrentamos no governo Bolsonaro. E nós, mais uma vez... E é bom lembrar, tem informações falsas que nós temos que desqualificar. Antes de colocar a relativa ao mais médio, eu vou colocar a mais gerada do SUS, que eu sempre gosto de chamar a atenção. Primeiro, é o sujeito que chega e diz assim, eu não uso o SUS, isso é mentira. Toda a população brasileira usa o SUS. A diferença é que tem, próximo de um terço, que também usa o SUS. Usa o plano de saúde para consultas, exames, internações, mas usa o SUS na vacinação. A vigilância sanitária, controle da qualidade da água, dos alimentos, dos medicamentos, a vigilância epidemiológica. Não conheço o plano de saúde que combate o mosquito da dengue. E usa o SUS quando precisa de um transplante, porque os planos de saúde só cobrem transplante de rinho e de córnea. Mais de 90%. Aí vem a segunda grande mentira, né? O cara diz assim, tudo bem, mas o SUS é medicina pobre para pobre. Isso é outra mentira. Mais de 90% do atendimento à saúde no Brasil de alta complexidade é feito pelo sistema único de saúde. Mais de 90% do tratamento de câncer, mais de 90% das cirurgias cardíacas, mais de 94% dos transplantes da hemodiálise, mais de 98% dos medicamentos de alto custo são bancados pelo sistema único de saúde. E agora a gente vem para as mentiras do Mais Médicos. Disseram que o governo priorizou os médicos estrangeiros. Isso é uma grande mentira. E pode ser provada. A internet está hoje mostrando isso. Se vocês pegam todos os médicos, vocês vão ver que só abriam o edital para médicos formados fora do Brasil, para as vagas que não tinham sido preenchidas pelo edital anterior, com o chamamento de médicos brasileiros formados aqui. Nós temos que priorizar os profissionais brasileiros, residentes e formados no país, não tem a menor dúvida. A gente investe na formação dos profissionais para que eles sejam incorporados ao nosso sistema de saúde. O que nós não podemos é deixar de fora, como historicamente sempre foi, deixar de fora a população indígena, deixar de fora a população da periferia das grandes cidades, deixar de fora a população dos pequenos municípios. Eu sempre digo, eu defendo que qualquer colega médico diga assim, olha, eu quero trabalhar em determinada cidade, porque eu quero ter uma qualidade de vida para a minha família, eu quero ter acesso à educação de melhor qualidade para meus filhos, que eu estou precisando da minha filha da idade de cursar à universidade. Todos esses argumentos são legítimos. O que eu não aceito é dizer, eu não quero ir trabalhar no Distrito Sanitário Indígena, eu não quero ir trabalhar na periferia de Salvador, eu não quero ir trabalhar no pequeno município e não quero que coloque ninguém de fora para suprir uma vaga que eu não quero ocupar. Então, o meu direito de ter prioridade como médico formado no Brasil e atuante no Brasil não é superior e não pode se contrapor ao direito do cidadão em ter um médico para atendê-lo, para chamar de seu. Então, é por isso, olha, o que aconteceu na primeira edição do Mais Médicos no governo Dilma e agora acontecerá novamente, é, chama primeiro brasileiros formados no Brasil. ocupou todas as vagas e tem vagas sobrando, essas vagas que não foram ocupadas serão colocadas, disponíveis para que a gente possa convidar brasileiros formados fora do país, estrangeiros formados em outros países que queiram contribuir. Inclusive, eu quero chamar a atenção que eu conheço vários estrangeiros formados fora do Brasil que vieram trabalhar no Mais Médicos e ficaram aqui. Eu conheço hoje, professores de universidades nossas, tenho vários exemplos de estrangeiros que vieram trabalhar no Mais Médicos, reconstituíram família aqui, estão morando aqui, fizeram, revalidaram diplomas, fizeram concurso de professores e hoje são professores de universidade pública, inclusive. Então, nós não temos, não tem porquê a gente criar qualquer barreira, não tem porquê criar fechar fronteiras que nós temos hoje. Para os profissionais que vinham para cá contribuir, são muito bem-vindos, trarão experiências, trarão uma contribuição e, com certeza, também, aprenderão muito com o nosso país, com o nosso sistema único de saúde. Perfeito. Perfeito. Conversemos aqui com Jorge Sola, que é médico-sanitarista, ex-secretário de saúde da Bahia e deputado federal pelo PT. Muito obrigada, deputado Sola, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, se você me der mais um minutinho, queria registrar que nós temos um projeto de lei, o 747-2023, que nós apresentamos antes da medida provisória, onde a gente estende a possibilidade, cria a possibilidade de recontratar profissionais médicos que já trabalharam no Mais Médicos para atuarem nos distritos sanitários indígenas frente à crise grave de assistência que a população indígena tem apresentado, vem sofrendo pela desassistência dos últimos anos. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu aprovar, mas estamos trabalhando para isso, aproveito para pedir o apoio, não só para que a gente aprova a medida provisória do Mais Médicos, mas também para que estenda esse prazo de contratação para a população mais sofrida de nosso país, que apresenta os piores indicadores de saúde, que é a população indígena no Brasil. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho da TVT, a gente sempre que pode acompanha e estamos à disposição aqui para construir um Brasil mais saudável, um Brasil melhor para a nossa população, com o presidente Lula e com as políticas públicas que estão sendo reconstruídas em nosso país. Muito obrigado. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí